Quando os portugueses alcançaram o litoral do Brasil, encontraram o caju sendo apreciado há milênios pelos índios tupis. O cajueiro é sem dúvida uma planta natural da região litorânea do Brasil. Seu cultivo em clima e solo naturalmente próprios permite essa combinação perfeita de cor, tamanho e sabor especial das maiores castanhas de caju do mundo. São encontradas aqui no Nordeste do Brasil. No Brasil, Fortaleza é a principal fronteira brasileira da exportação de castanhas de caju para os mercados consumidores nacional e internacional. Sediada no Nordeste do Brasil, a empresa Amêndoas do Brasil destaca-se como modelo no setor industrial de castanhas de caju. Precursora no uso de tecnologias para a segurança alimentar, é a primeira indústria de castanhas de caju do mundo a conquistar a certificação internacional ISO 22000, por operar com máximo rigor dentro dos padrões de segurança alimentar. Todo esse alto desempenho significa também que a empresa Amêndoas do Brasil cumpre com rigorosidade os compromissos comerciais e contratos firmados. Da especificação técnica a FI vigente, termos e condições estabelecidas, há pontualidade na entrega. Mas a excelência do padrão de qualidade e segurança Amêndoas do Brasil tem início no cultivo seguro da castanha de caju, que não utiliza sementes transgênicas e evitam-se defensivos agrícolas. No parque industrial, a qualidade e a segurança prosseguem na recepção e cuidado com a castanha in natura. Garantida a qualidade da matéria-prima, o beneficiamento é iniciado sob o rigor absoluto das boas práticas de fabricação e normas APPCC, pré-requisitos para a certificação ISO 22000 de segurança alimentar, garantindo a qualidade higiênica e sanitária dos produtos em todo o processo. Nas etapas do beneficiamento, são utilizados equipamentos e tecnologias modernos. As seleções por fotossensores e calibragem automática garantem mais segurança e qualidade ao produto. Todo esse controle operacional reduz a interferência humana e favorece de modo ideal o superior padrão de qualidade e segurança dos produtos Amêndoas do Brasil. No processo de beneficiamento, também é extraído o LCC, líquido da casca da castanha de caju. O LCC é matéria-prima importante em virtude da sua utilização na fabricação das mais diferentes linhas de produtos da indústria química em todo o mundo. As castanhas são classificadas em três grupos de acordo com a dimensão, cor e o formato de cada uma delas decorrentes do processo. Amêndoas inteiras, SLWs, LWs e Ws. Amêndoas quebradas, batoques, bandas e pedaços. E amêndoas granuladas, PMs, SPs, SSPs, Gs, Xs e F. A empresa disponibiliza também todos esses tipos torrados, utilizando equipamentos modernos para torrar castanhas a óleo vegetal e a seco. Na Amêndoas do Brasil, é realizada a prevenção de segurança alimentar. Antes da etapa de embalagem, além do exame no raio-x e no detector de metais, as amêndoas passam ainda pelo túnel de esterilização UV. Esta tecnologia assegura amêndoas limpas, saudáveis e livres de micro-organismos, o que dissingue e garante mais uma vez o alto nível de segurança do produto. Só após a esterilização, o produto é embalado a vácuo, com injeção de gás carbônico e nitrogênio. A empresa disponibiliza amêndoas cruas e torradas em sacos aluminizados de 50 libras, 25 libras e latas litografadas de 25 libras cada, contidas em uma caixa de papelão, em sachês e em latas, com diversos pesos e dimensões. Para cada embarque, a Amêndoas do Brasil conserva uma contraprova de 1 libra-peso, garantindo a autenticidade do produto embarcado. O produto terminado é armazenado de acordo com as normas internacionais vigentes para a conservação dos produtos alimentícios. E somente após inspeção prévia, limpeza e fumigação do contêiner vazio, é feita a ouvação. O alto nível Amêndoas do Brasil reúne ainda outra característica, a responsabilidade social e ambiental. No campo social, além da empresa não empregar trabalho infantil, os colaboradores recebem assistência médica permanente, incluindo fisioterapia, cuidados de ergonomia e ginástica laboral. O respeito ao meio ambiente é contínuo. Da produção da matéria-prima, ao beneficiamento onde a casca da castanha de caju torna-se combustível limpo, o cuidado prossegue pelo controle de tratamento permanente de gases, resíduos sólidos e efluentes. E todo esse padrão de excelência da Amêndoas do Brasil é garantido ao mercado pela Certificação Internacional de Qualidade ISO 22000, emitida pela SGS. Uma conquista pioneira da marca Amêndoas do Brasil na indústria mundial de castanhas de caju. Esta é a Amêndoas do Brasil, sinônimo de excelência em alto padrão de qualidade e segurança alimentar. Desde o cultivo ideal da matéria-prima em sua região de origem, ao processo do beneficiamento automatizado, do cuidado operacional e controle de qualidade com absoluta segurança e respeito aos contratos firmados, à responsabilidade ambiental e social com profundo respeito à vida. Amêndoas do Brasil, pioneira mundial em amêndoas de castanha de caju com segurança alimentar ISO 22000. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL